A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Semana Farroupilha é um momento especial de culto às tradições gaúchas, que tem como um dos principais símbolos a chama crioula. Este símbolo tem importante ligação com o fogo simbólico da pátria, ideia de um grupo de patriotas do Rio Grande do Sul que estavam à procura de um símbolo que representasse o ardor cívico do povo. E quem nos detalha toda essa história é o Márcio Lima, um grande tradicionalista tapense. A chama crioula, na realidade, ela se deu início graças ao fogo simbólico. Isso por volta de 1947. Chegava-se o dia 5 de setembro de 1947, em Porto Alegre, junto ao Colégio Júlio de Castilhos. Oito jovens, então, tiveram uma brilhante ideia de olhar e observar, então, a pira da pátria acesa e tiveram uma ideia, então, do porquê não pedir uma permissão à diretoria daquela escola do Júlio de Castilhos, se eles poderiam retirar uma centelha do fogo simbólico e iniciar ali a chama crioula. Não se contentando apenas em retirar a centelha do fogo simbólico, eles criaram, então, um galpão muito simples e aí iniciava-se ali a primeira ronda crioula. Esses oito jovens, então, ficaram do dia 5 de setembro de 1947 até encerrar a Semana Farroupilha no dia 20 de setembro. E nós estamos aí prosperando com essa tradição gaúcha, assim como o projeto Mala de Garupa, que a gente traz essa agorizada para a praça, para contar essa história para eles. E é uma satisfação enorme a gente conseguir, esse ano, aqui em Itapesco, junto com a Prefeitura, junto com a Secretaria de Educação do município, juntar, então, o fogo simbólico com a chama crioula e nós permanecermos até o dia 7 de setembro com o fogo simbólico e a nossa chama crioula, então, está partindo da Praça Ruba Arbosa, dia 13 de setembro, rumando a nossa entidade tradicionalista, que é o CTG Província de São Pedro, e iniciando ali, então, dia 13, a nossa Semana Farroupilha, os nossos festejos Farroupilha da cidade de Itapes, encerrando no dia 20 de setembro, à meia-noite, a gente, então, faz a extinção da nossa chama crioula. Um pouquinho da história, para muitas pessoas que, às vezes, passam aqui na Praça Rui Barbosa e, às vezes, até acham estranho, hoje a gente conversou com vários moradores, visitantes, aqui pela manhã e as pessoas não sabiam desse todo, esse significado e essa importância cultural e respeito que a gente tem por esses dois simbolismos da nossa cultura do Rio Grande do Sul. Música 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 Música